Minha vida, meus sentidos, minha estética, todas as vibrações de minha sensibilidade de mulher, tem aqui suas raízes. Eu sou a menina feio da ponte da Uapa. Eu sou a Ninha. Minha mãe, muito viúva, isolava-se no seu mundo de frustrações. Tudo isso aumentava a minha solidão e eu me fechava, circunscrita no meu mundo do faz de conto. Vivia a vida sedentária. Tinha atitude de pessoa desgostosa da vida, como dizia então. Apegava-se também, com interesse resignado e tranquilo, ao feito de um crochê de linha muito fina e ponto muito aberto, que nunca vi terminado. Daí o título do meu livro. Vintém de cobre. Vintém de cobre. Dinheiro antigo. Moeda escura. Recolhida, desusada. Feia. Triste. Pesada. Meus anseios extravasaram a velha casa. Arrombaram portas e janelas. E eu me fiz ao largo da vida. Andei por mundos ignotos e cavalguei o corcel branco do sonho. Chorei ali, já do lado mineiro, minhas lágrimas de despedida. E fui caminhando, caminhando, e me nasceram filhos. E foram eles, frágeis e pequeninos, carecendo de cuidados, crescendo devagarinho. Vestida de cabelos brancos, voltei sozinha. A velha casa deserta. Cora foi uma mulher que viu um futuro dela, ela quis alguém mais, ela montou numa garupa de um cavalo e se foi. Isso pra mim é uma vitória. Isso pra mim é essa ida de Cora, é o despertado da mulher no mundo de hoje. Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Teci um tapete floreado e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro. Tudo de pedra. Entre pedras cresceu a minha poesia. Minha vida, quebrando pedras e plantando flores. Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. Minha vida, quebrando pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos.